Ele é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da Igreja Cidade e o Príncipe da Paz. E saíam como dois, nos diz que o povo que entrava em trevas, tinha uma grande luz. E vários anos depois, João nos diz que Jesus era a luz do mundo, brilhando no mundo, a luz de trevas. Imagina o que Jesus trouxe ao mundo ao nascer, na noite que vem, esperança, amor e perdão. Jesus Cristo, a luz do mundo, trouxe nos primeiros corpos que tem a vida. E Ele nasceu para nos dar uma razão para viver e para conhecer o Deus. Jesus trouxe muito mais, por isso vem a celebrar o bem dos reis. Jesus trouxe muito mais, por isso vem a celebrar o bem dos reis. Jesus trouxe muito mais, por isso vem a celebrar o bem dos reis. Jesus trouxe muito mais, por isso vem a celebrar o bem dos reis. Amém. 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 Amém.